YouTube, aqui quem fala é o Augusto Ernesto E hoje eu vou estar ensinando como você fazer um somzinho muito simples No meu eu gastei R$50, por quê? Porque essa bichinha aqui, ó, foi R$10, queimada E num vídeo eu ensinei vocês a como consertar Então lucramos aqui, que ia ser R$30, R$40 numa fonte funcionando essa daqui, usado Certo? Esse leitor de CD antigo foi R$40 Se fosse leitor de DVD ia ser R$50 Então R$40 o leitor de CD Por que tem que ser antigo? Bem, olhando aqui, ó Você tá aparecendo aí, né? Vai ter uma entrada pra fone de ouvido Tem um símbolo de fone de ouvido Vai ter um botãozinho de volume de você correr pros lados Vai ter um botão de play E de passar as músicas E vai ter um botão de parar e abrir e fechar o negócio Tem que ser um negocinho assim, ó Que diz aqui, ó CD-ROM-DRIVE Eu peguei dessa marca porque eu gosto dessa marca Eu já comprei fonte dessa marca e são muito boas Então eu peguei dessa marca Então, entrada pra fone de ouvido Botão de volume Play, passar as músicas, abrir e fechar Tem que ter isso daqui Esse vai ser o nosso leitor dos CDs É importante, ok? A fonte ATX que eu havia falado anteriormente Pode ser uma fonte AT também Só que é mais difícil de encontrar as fontes AT Então, fonte ATX Que não é tão caro também, né? Aqui Aí depois eu vou ensinar vocês a fazer uma coisinha Até aqui a fonte Você pode usar uma caixinha de som de computador Só que como eu não tenho uma Eu tenho uma caixinha de som aqui caseira que eu fiz Mas ela tem a mesma entrada que você vai precisar Aqui no caso Você vai precisar de uma caixinha de som que tenha essa entrada Se chama entrada P2 Que é pra nós poder conectar na entrada de fone de ouvido do Toca-CD Que daí a gente deixa ele praticamente original, né? E De um cabinho desses aqui, ó Um que você liga na tomada E outro que você pode conectar na fonte Pode ser o que já veio junto no seu computador Que você tira lá e pega E de um CD original No caso eu vou pegar esse CD aqui Vamos lá à montagem Eu não sei se vocês estão vendo aqui atrás, ó Se você ver aqui atrás Deixa eu ver se eu pego o foco Aqui, ó Você vê que tem duas partes abaixadas nos cantos Né? Cortada Você vai vir aqui na fonte Tem que ser um desses conectores aqui, ó Desses conectores aqui, ó De comprido Você vai ver que ele também tem umas partes assim Amacitada Aí você vai... Se você colocar errado Ele não vai querer entrar, ó Você tá vendo que ele não quer entrar Agora se você colocar certo Ele vai entrar facilzinho Entrou Aqui já tá pronto a parte de trás Aqui não tem mais o que mexer Essa parte que tá concluída É... Você pegar a sua caixinha de som Aquela entrada P2 Que eu falei pra vocês Vocês vão ligar aqui, ó Na parte da frente Nessa entrada de fone de ouvido Vocês vão ligar aqui Ok Aí agora a gente vai ligar O cabinho na fonte E numa extensão que você tem aí Ou direto na tomada Se você quiser Mas, olha A nossa fonte não tá operando Por quê? Porque tem uma manha Que todo técnico sabe E a maioria das pessoas sabe Pra fazer a fonte ligar fora do PC Você vai vir Nesse cabo bem grandão da fonte aqui, ó Nesse cabão aqui, ó Você Tá vendo aqui o fio verde, ó Eu vou até puxar ele Pra vocês verem melhor Ó Esse fio verde Você vai colocar Essa soldinha Nesse fio verde E pode pegar Qualquer um dos fios pretos Que esteja nesse conector Que fica mais perto Pra fazer a ligação, né Vou pegar no caso Esse daqui Aí você liga o fio verde Com o fio preto Filma ali Olha aí Que beleza A fonte tá trabalhando normalzinho Agora o que você faz Você liga a sua caixa de som Refrescante E põe o CD no seu toca-discos O meu demora um pouquinho pra abrir Mas não é muito Você põe o seu disco E deixa ele ler Agora vamos esperar ele ler A gente queria fazer um barulhinho Tipo de leitura Aí você põe a música Olha aí o somzinho Vou continuar pra vocês verem O leitor de CD antigo E a fonte de alimentação Todas as ligações Que nós já havíamos feito O jump Pra passar a energia Ah, isso daqui você faz Só na fonte ATX Na fonte AT É outro jeito de ligar, tá Um dia se eu conseguir Na fonte AT Eu ensino como ligar Essa é ATX É só na ATX Que se faz sim Ok Esse fio Que eu tenho aqui do lado Ele tá ligado Nesse negócio de fone Que eu fiz pra algum dia Eu fazer um amplificador fixo Daí eu ligo aqui mesmo Marquinhos Drone Muito bom Obrigado por terem assistido Aí você Pra parar Você aperta no botão aqui De exertar Aí ele vai parar a música Você aperta de novo Aí ele vai tirar o disco Gente Esses toca-discos São muito bons Melhor que os que saem Hoje em dia Por quê? Porque Eu vou provar por quê Olha aqui a data de fabricação Abril De 2001 Hoje em dia Um toca-disco Que se compra Dura 2, 3 anos No máximo Esse daqui Já tem o quê? 16 anos Esse toca-disco Então, né Porque as coisas Antigamente eram melhores Obrigado por terem assistido Deem o joinha aí no vídeo E até nosso próximo vídeo É só no canal do Augusto Ernesto Que você aprende A fazer as coisas De uma forma descomplicada E que funcionam mesmo Bye, bye Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau